Oi gente, bem-vindo mais uma vez aqui no canal, eu sou a Marcia, pra você que não me conhece e hoje eu dei uma passadinha aqui que eu preciso comprar uns produtinhos e quero mostrar pra vocês um pouquinho de como está aqui, tá bom? Já estive aqui antes, já filmei pra vocês, mas tá um pouquinho diferente porque agora é outono, né? Estamos no Halloween aqui, na época do Halloween e tá bem legal. Então, vamos pro vídeo! Olha que interessante, gente! Época de Halloween agora Fica bem legal, lá fora as árvores estão mudando de cor, caindo as folhas, ventando Olha só Legal, né? As pessoas enfeitam as casas Halloween esse ano eu não sei como vai funcionar Tem muita coisa cancelada, né? Por causa do vírus Mas aqui também tá lindo É uma época bem... com bastante vento, né? Já tá começando a esfriar Mas é bonito também Esse é o que tem de orquídea, olha Bem pouca... opção Gente, olha que sonho A coisa mais fofa, né? Se estiver falando um pouco baixo, é porque eu tô de máscara e... também não quero chamar muita atenção Olha a Lidúzia Lidúzia, né? Super fofa Eu tenho a minha, tá assim, consegui recuperar ela Esse é o Pinóquio, também tem... tá bem pouca opção E você que já me conhece já sabe, né? Olha... Amo, 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 amo... Uma mais linda que a outra E esses potes são ótimos, gente Só precisa de muito espaço Mas é muito bom eles Aqueles que a gente coloca água, né? Na parte de baixo, planta aqui E ele reca sozinho Mas aqui dentro também vende, olha, as coisas, né? Os potinhos, substratos E várias outras plantas Tá bem vazio hoje, não sei porquê Em relação à planta, mas... Olha isso Tô doidinha com essa aqui, ó Tô me segurando Super linda Tem ali Gente, esse é o produto, olha, que eu usei pra adubar minhas violetas Mas eu acho que... eu acho não, tenho certeza que eu coloquei medida errada E elas não estão muito felizes Antes eu usava esse, olha Eu acho que só pra ficar mais tranquila Se eu conseguir cuidar bem delas, né? Eu vou voltar a usar esse Que é bem mais leve E elas também adoram E olha, já estão começando a colocar as coisas de Natal Olha que lindo que já tá Olha isso É uma época muito especial, né, gente? Muito especial Pena que tá muito comercializado hoje em dia Né? Mas Ainda assim, seu charme tá aí Muito bonito Olha esses desenfeites Olha que coisa mais fofa Demais, né? Também tem várias outras coisas, olha Potes Aqueles negócios que ficam cantando quando o vento bate Esqueci o nome Tem praticamente tudo aqui Aí, se você tá gostando desse vídeo Ou até de outros vídeos, né? Do nosso canal aqui Peço que você que deixe seu joinha Ajude a gente a crescer aqui no YouTube Tá? Pra que a gente possa continuar trazendo coisas lindas Aqui pro nosso cantinho Tá bom? Olha que lindo, gente Olha isso É realmente esse sentimento aí Quando tá nevando Tudo tão gostoso Tão lindo Aqui é um pouco da parte de fora Essa loja daqui Eu nunca filmei aqui fora Mas é bem interessante também, ó Dá pra ver Tá vendo as cores das plantas, né? Mudando Os maples Olha Gente, é interessante que cai tudo Fica tudo pelado Olha só Tem umas que ficam vermelhas Olha a cor dessa Outras ficam amarelas Vou andar um pouquinho pra vocês verem aqui Olha só Cai tudo, né? Por causa do inverno E volta tudinho Olha, tem um monte de coisa que caiu com a ventania Tá ventando bastante Gente, olha que linda essa árvore Maravilhosa Olha essa No pote O mais interessante que a outra, né? Olha isso Que adorável Olha esse pine Bem lindo, né? Aqui não é muito grande assim Do lado de fora, não Mas é bem interessante também Olha essas pontes Que lindo Olha essa Que linda Imagina isso No jardim Cheio de coqueiros E orquídeas Pra tudo que é lado Que lindo Que não ia ser É legal Então é isso Só queria mostrar aqui fora Um pouquinho pra vocês Tá? Se você gostou desse teu joinha Se inscreva no canal Pra fazer parte aqui Da nossa família no YouTube E eu Fui! Tchau! 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 Obrigado.